Um caminhão carregado de toras de madeira vinha da cidade de Bonfinópolis sentido a Goiânia no momento em que o motorista perdeu o controle, ainda não se sabe o motivo pelo qual ele perdeu o controle. Pode ser que ele tenha dormido ao volante, mas é uma informação que ainda será confirmada e agora a empresa responsável por essa carga de toras de madeira faz o recolhimento. Quando chegamos no local, fomos informados pelos militares do CPR que a carreta bateu, ao perder o controle e tombar, bateu na árvore e a árvore caiu sobre a via. E posteriormente, no deslocamento da carreta tombada, foi espalhando a madeira sobre a via. A polícia militar, o corpo de bombeiros também trabalha aqui no local e o pessoal que precisa trabalhar, o pessoal que tem fazendas aqui na região, porque aqui liga para muitas fazendas, a parte rural da Senador Canedo e outras cidades aqui. As pessoas estão aqui esperando, de braços cruzados, caminhoneiros, motoristas, motociclistas, todo mundo impedido de continuar a sua viagem enquanto essa carga de toras de madeira é retirada. A informação que nós temos é que o motorista não ficou ferido, mas por enquanto é feito esse trabalho aqui de limpeza dessa pista. A gente consegue ver que, aos poucos, está sendo concluída a retirada dessas toras de madeira. São muitas, ainda não foi confirmado a quantidade, mas a gente vê que tem um caminhão guincho e tem um outro também que está ali sendo carregado com essas madeiras.